Vamos começar entendendo o que é a bendita umidade do ar. Eu vou convidar o Alexandre. Alexandre, vem cá, por favor. Porque o Alexandre, esse cara, gente, ele entende tudo. Ele vai explicar pra gente didaticamente por que existe a umidade do ar. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente pôs um desenhinho aqui, bem didático mesmo, pra gente entender. Porque eu acho que tudo tem a ver com a água também, não tem, Alexandre? Veja, o que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de moléculas de água que existe num dado volume de ar. Quanto maior o percentual de água no ar, maior a umidade do ar. A gente não vê essa água no ar, não é isso, Alexandre? A gente não consegue ver mais aqui, por exemplo. É estrutura molecular, mas a água tá presente. Quando a umidade chega a 100%, ela condensa e chove. Tá, então tem a ver com o circuito das águas? Veja, o circuito das águas, o ciclo das águas, é um ciclo de evaporação e condensação. Você tem um lago, por exemplo, a radiação solar esquenta a água do lago, ela evapora, vai pra atmosfera, forma nuvens, essas nuvens com o tempo se condensam, chove, parte dessa água é absorvida pelo solo, formando os lençóis freáticos. A outra parte volta a reabastecer os lagos, rios e oceano e o ciclo se repete. Essa transição, lago ou oceano-atmosfera, durante essa passagem, o ar enche de moléculas de água e aí a umidade aumenta. E quanto tempo, mais ou menos, demora esse ciclo todo, Alexandre? Esse ciclo, ele não para, ele é dinâmico, ele tá acontecendo constantemente no planeta inteiro. Então, não tem como a gente falar, olha, o ciclo, enquanto acontece aqui, já tá precipitando em algum lugar. Então, o ciclo, ele não para, ele é dinâmico. Isso aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico, enquanto parte evapora, parte condensa. Porém, ele não é simultâneo. Em algumas regiões estão secas e outras estão chovendo agora. Entendi. Então, por isso que é importante a chuva. A gente fala, ah, não tá chovendo, né? A gente tá tão seco o tempo, né? Todo mundo reclamando disso, daquilo. É por conta da chuva. Se não tem chuva, não tem ciclo. Não tem ciclo. Esse ciclo, ele abastece parte da vida do planeta. O planeta, inclusive, a condição do ecossistema dos oceanos depende parte desse ciclo da chuva. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu queria até fazer um convite pra vocês aí. Eu assisti esses dias uma série muito bacana chamada Nosso Planeta. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Gente, fazendo propaganda mesmo, é sensacional. É sensacional. Você não tem ideia da importância de um ciclo desses pra toda a natureza, pros animais, pras plantas, pros animais que vivem embaixo do oceano, é uma cadeia tão perfeita, né, na nossa natureza, que quando é interrompida, muita gente, muitas espécies sofrem, né, Alexandre? Não tem jeito. Agora, o que a gente tem que levar em conta, como eu disse, parte desse ciclo, às vezes, ele tá em baixa. Então, o ambiente fica muito seco. Isso faz parte de fatores climáticos e fatores meteorológicos. Por exemplo, nós estamos passando por um período agora de um clima bastante seco. Um dos fatores se deve a um fenômeno chamado El Ninho, que é um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico. O porquê que essa água esquenta ainda é motivo de pesquisa científica. Certo. Porém, ela esquenta e afeta o clima do globo todo. E como nós estamos na América do Sul vizinho, isso afeta o Brasil drasticamente, fazendo com que a temperatura média do Brasil aumente. Então, o ano que tem El Ninho, nós temos um ano mais quente. Mais quente. E o centro do Brasil fica muito seco. É o que nós estamos passando agora. Então, vamos ver o que seria o ideal. Tem uma tabelinha de umidade aqui, para a gente falar do ar seco. Estado de emergência, abaixo de 12%. Estado de alerta, ou seja, já começa a ficar preocupante, de 12% a 20%. Estado de atenção, de 21% a 30%. E observação, de 31% a 40%. Ou seja, Alexandre, essa foi a fonte da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, quer dizer que o ideal aí é pelo menos acima de 40%, de 30%? A Organização Mundial da Saúde preconiza o ideal acima de 60%. Uau! Acima de 60%. Isso aqui, a 40%, você já começa a ter um pouco de ressecamento de mucosas e tudo mais. Acima de 60% é o ideal. Tá legal. Abaixo disso, a gente começa a ficar atento. Mas lembre-se que isso aqui são parâmetros em condições controladas. Tá. Não tem como o ambiente ficar 20%. Exatamente. Ele oscila muito. Ele vai variando. Mas, em média, quando chega em torno de 20%, tá muito cedo. Isso faz muito mal à saúde. A gente vai mostrar exatamente isso. Colocar uma foto ao vivo como que tá agora a umidade em São José do Rio Preto. Você, na sua cidade, você pode também fazer essa pesquisa pra ver a umidade aí. Nesse momento, é isso que o Alexandre falou, tudo isso que eu vou te passar é oscilante. A gente tem 28 graus nesse momento, não é? De temperatura. E a nossa umidade de 37% nesse momento. Agora, vamos supor, eu posso passar pra outro dia, produção? Então, vamos passar. Vamos dar uma olhadinha amanhã pra ver se oscila. Ó, amanhã sobe um pouquinho, né, Alexandre? A gente não pode esquecer que isso é uma previsão. Previsão, sim. Esse ciclo da água afeta tudo isso. Uma massa de ar que vem do sul com umidade pra cá, a umidade aqui aumenta. Já muda tudo. Não muda, mas isso é a previsão. Perfeito, isso aí que a gente tá mostrando é real agora, né? Daqui a cinco minutos você pode entrar lá e pode estar diferente, exatamente por tudo isso que o Alexandre tá falando. Amanhã já sobe, mais um pouquinho, já vai. Hoje tá 28 graus, 37, amanhã tá 29 graus e acho que 39, né, por cento. Isso, 39% de umidade, já melhora um pouquinho. Agora, o que é importante nisso... Mas, assim, tá baixo, né? Tá baixo, tá baixo, tá? Bem baixo. Tá baixo de 60%, tá? O ideal sobre isso é que quando a gente fala em umidade, a gente tá passando em valores médios. Quer dizer, no dia de hoje, durante essas 24 horas, em média, qual foi a umidade? Mas se ela ficou em média 30%, realmente tá muito baixo. Ah, e daí vem o quê? Aquela secura, né, garganta? Vem cá, Alexandre, me conta aí. O que é essa eletricidade? O que tem a ver isso com a umidade do ar? Veja, quanto mais seco tiver o tempo, ou seja, quanto mais seco tiver o ar, maior a facilidade de troca de carga elétrica entre dois corpos. A umidade dificulta essa troca. Tá. E como é que ocorre essa troca? A principal forma de trocar carga elétrica é por atrito, por fricção. Quando você esfrega um corpo no outro, um corpo perde elétrons, que são estruturas dos átomos, que são cargas elétricas negativas, e o outro ganha elétrons. Certo. O que perde elétron fica com carga positiva, o que ganha fica com carga negativa. Essas cargas de sinais opostos se atraem. Então, quando se aproxima, elétron pula do lado do outro, formando uma pequena corrente elétrica, soltando uma faisquinha e dando choque. Comigo acontece muito, Alexandre. Acontece muito, aí o pessoal fala assim, tem que andar descalço, tem que pisar na terra, tem que abraçar uma árvore, né? Tem que fazer mil coisas. Em partes, isso é verdade. É verdade esse negócio. Porque o planeta Terra... Aí vou eu lá. O planeta Terra tem uma capacidade de neutralização de carga elétrica, o que a gente chama naturalmente de aterramento. Com isso, quando você anda descalço, essas cargas elétricas do seu corpo vão pra terra. Então, acaba... Faz sentido. Acaba eliminando essas cargas, é um sistema de aterramento. Agora, quanto mais seco tiver o tempo, e dependendo da roupa que você usa, cabelo, o cabelo seco, ficar no vento, ar-condicionado... Por que o cabelo fica assim? O cabelo tá carregado, todos os fios estão com a mesma carga elétrica e cargas iguais se repelem. Então, isso vira esse ouriço que tá aqui. Então, por isso que quando a gente faz escova, né, meninas, quando a gente tá lá no salão e faz escova, daí se tira a escova, o cabelo vai junto, assim, né, ó, sobe também. Isso tudo ocorre por um processo de eletrização por atrito. O cabelo, chacoalhando, fio com fio, raspando, provoca isso. Então, a gente pode pensar, assim, quando a gente tá levando mais choque nessas coisas que a gente tá comentando, é porque a umidade do ar tá baixa. A umidade do ar tá baixa, isso é característica do inverno. Olha só. No inverno nosso é um pouco mais frio e seco. Então, no inverno isso sempre vai acontecer. E você vai provar aqui pra gente, né, com o canudinho? Veja, o que que nós temos aqui? Você dá um canudo de refrigerante, um material plástico, um pedaço de papel. Quando eu atrito, ou seja, quando eu fricciono o pedaço de papel no canudo, ele troca a carga elétrica. E ao no momento que ele fica carregado eletricamente, ele consegue atrair pedacinhos de papel. E se você atritar bastante, ele gruda. Por que que ele gruda? Porque se for uma carga elétrica e essa carga elétrica induziu uma carga na tela. Então, ele se atrai. Às vezes eu vou pegar água, copinho de plástico, a gente fica brincando que é mágica, né? Você põe a mão assim perto do copinho, o copinho vai vindo. É o mesmo princípio do canudo. É o mesmo jeito que o canudo atraiu a tela, sua mão atraiu... Eu não tenho um superpoder, então? Não, é só carga eletrostática. Só eu pensei que isso fosse assim. O que acontece? Algumas roupas vão facilitar mais isso. Roupa de seda, viscose, atrita muito a ponto que quando você vai tirar a roupa, você escuta até uns estralinhos. Sim, sim. Se não tiver no escuro, você vai ver faísca. Gente! Alguns cuidados tem que se tomar. Essa carga eletrostática, o choque dela não oferece nenhum risco. Não pega fogo. Não, mas já ocorreram acidentes. Por exemplo, em cidades como São Paulo, onde o ônibus não para quando está lotado, a pessoa tenta pegar a condução em movimento. E o ônibus, por estar em movimento constante, está carregado. Na hora que você põe a mão, você toma choque e cai. Já teve casos da pessoa cair e se acidentar gravemente por isso, levando um choque no ônibus. Não é? Às vezes no carro. Mas no alface lá no mercado não tem nenhum problema, né? Não, assim não. Gente, eu não consigo escolher o negócio. Uma dica. É muito comum as pessoas levarem um choque no carro. É. Então, uma dica. Quando for sair, antes de sair, coloque a mão no teto do carro. Depois você sai. Porque você distribui as cargas na lataria do carro. Gente, a gente não para para pensar nessas coisas, né? Ai, Alexandre, você é um professor mesmo. Adoro, adoro, adoro. Mas fica aqui com a gente que agora eu vou terminar o artesanato para a gente saber. Ah, pode falar. Uma coisa interessante. Muitos caminhões de combustível antigamente levavam uma corrente arrastando. Verdade. Aquilo era para tirar as cargas elétricas que estavam acumuladas no caminhão. Porque na hora de descarregar o combustível no posto de gasolina, poderia surgir uma faísca. Hoje se faz uma coisa mais adequada que é colocar um filter. Isso neutraliza qualquer coisa. Caramba, então tem que ter. Tem que ter. É obrigatório. Gente, olha lá. Eu vou colocar no meu carro também. Por um filter lá, né? Parar de levar choque.